Olá turma, bom dia, tá vendo o vídeo aqui, ok? É bom dia, porque tô falando de manhã cedo, mas boa tarde, também boa noite pra vocês que estão vendo o vídeo, o nosso canal MF, vídeo variado um pouco de tudo, um pouco de cada, ok? Mostrando aqui o espinto, ok? Comprei esse espinto hoje, pra crescer, porque a gente tá aqui pra consumir, ok? Muito obrigado a vocês que estão assistindo o vídeo, vão dar o like canal MF, vídeo variado, a raça deles eu não sei, porque eu comprei, né? Eu não sei, é preto, mas não é gigante negro não, é pinto pra crescer, pra consumo esse que tá peladinho é o macho, e as outras são fêmeas, são seis fêmeas e um macho é a que a gente tá aqui, gosta de criar pra consumo vocês estão vendo o vídeo, vamos dar o like, vocês veem o canal, o canal MF, vídeo variado ok? Um pouco de tudo, um pouco de cada, o dia hoje tá chuvoso só tenho que agradecer a Deus primeiramente e a cada um dos senhores, ok? Vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo hoje é um vídeo curto, ok? Até a próxima, tamo junto